O goleiro do bom sucesso Agarrou a bola O jogador do borracho se choca com o goleiro O goleiro se machuca Meio que de forma quase grave Mas o goleiro está se recuperando Está próximo ali da arbitrage Do Francilmar O goleiro do bom sucesso no caso Parece que vai dar para continuar Vamos ver se dá para continuar A arbitrage espera que o goleiro recupere As forças das pernas Saiu mancando do campo É o único jogador que pode ser atendido Dentro do campo E até fora e não precisa continuar a partida Só o jogador de linha que tem que sair do campo Só o jogador Só o jogador de linha Que pode ficar fora do campo Menos o goleiro O goleiro pode ser atendido até dentro do campo se quiser Sem precisar voltar pelo meio do campo Ainda checa ali algum detalhe Vamos ver se o goleiro ainda aguenta Francilmar dá ainda uma prestação de serviço para o goleiro Parece que vai dar para o goleiro Vai dar Já está ajeitando o meião Está tudo bem com ele Faz um alongamento e vamos para o jogo Está tudo bem Está tudo bem com o goleiro Vamos para o choque O time do coração de manhã Já está no ponto Para a partida principal De daqui a pouco E vai ser cobrada a falta Em cima do goleiro Falta a favor do time Do bom sucesso O camisa 14 Banda para a meta Ah não, prefere tocar curtinha Toca no campo de defeito Número 3 Quase que entrega a paçoca Abre o compasso Recebe o camisa número 2 Na lateral direita Disposta para a meta No gramado Tenta descida O time do bom sucesso O borracha Recupera a bola O 17 Domina Recua no campo de defesa Recebe o 14 A bola explode No ataque O goleiro Pode pegar até com a mão Se quiser Disposta para a meta Do gramado Parece que vai uma troca De goleiro Já manda para o campo De ataque Desce o time do borracha Chega a zaga Do bom sucesso Recupera Aperta a zaga Aperta a zaga Ao ataque do time Do borracha Tenta a tabela Recebe o 2 O 2 para o 19 Para o 14 Para o 19 Tenta a tabela Na entrada da área Pressiona Tenta encurralar o time Do bom sucesso Que arma o contra-ataque Não tem impedimento Não Não tem impedimento Não O goleiro vai sair Acaba E joga no bato Que é jogo de campeonato Liga Lift de futebol Sub-18 A sede A sede é do Campo do Almeidão Bairro de Seu A Corrê Dirigiu Na sudeste De Teresina Ontem tivemos Um W.O. Lá na Anitta Ferraz Do jovem Esperança Que venceu O Ininga Que não compareceu W.O. E o Força Jovem Venceu O time Venceu O time Do barreirinha Por 4 a 1 Os gols todos No segundo tempo E o jogo Tá disponível Também no Youtube Já tenta Já para o campo De ataque Desce o time Com camisa Número 2 Do time Do Bom Sucesso Houve a sola Do jogador Do No caso Faça a sola Do jogador Do Do Borracha Falta Mas mandou Retornar Cobrança Tá tudo bem Com o jogador Do Borracha Vai pra defesa Número 20 Domina Faz o giro Mandou Reventer Ou mandou Reventer Ou mandou Cobrar de novo Ou mandou Reventer Ou mandou Cobrar de novo Lançamento Para o ataque Desce O camisa 13 Domina O 2 O 2 Para o 20 O 20 Tenta penetrar O gol Não quer sair Eu vou firmar Um 0 a 0 Hoje Tá marcado Uma falta A favor Do time Do Borracha No setor De defesa Bola Na metade Do gramado Abre o compasso Recebe O camisa 17 Desce o time De Borracha Sai da primeira Marcação Tenta ir pelo meio Mas a zaga Fura O 14 Faz a correção Da jogada Impecavamente O 14 Que corre o campo Inteiro Do time Do Borracha Tenta dividir A bola No meio Não tem perdimento Não Olha o 9 Vai invadir a área O goleiro Sai Pra fora Perdeu O gol Feito O camisa 9 Do time Do bom sucesso Agora passa Tirando Tinta Da trave Tiro de meta Para o Borracha Futebol Clube E a torcida Paga geral Com o ponteiro Esquerdo Do time Do bom sucesso Que perdeu Um gol Feito E o jogo Segue como tudo Começou Segundo tempo Já em andamento 0 a 0 Bola No ataque No ataque Domina No peito A zaga Tenta O time Do Borracha Tenta Estilizar A jogada A zaga Recupera Aperta A marcação O time Do Borracha Recupera A bola Com o 19 Vai na carga E o lateral É marcado Pelo Rony O auxílio É aqui Na minha frente E o lateral Vai ser cobrado Cobado Lateral Domina o 14 No peito Para o lateral A favor Do time Do bom sucesso Lateral Para o camisa Sai do time Do bom sucesso Já cobrado Recebe o 13 Dá um balão Para o alto A bola Sai com o bone Todo Os jogadores Do avante Estão chegando Também ao campo Ao estádio Campo Do complexo Esportivo Da Almeinão Para jogar Com o coração De mãe Daqui a pouco Bola no ataque Falta nele Mas foi falta De ataque A favor Do bom sucesso Falta em cima Do camisa 3 Jogador Que joga Pelo setor Esquerdo Da zaga E o número 14 Ajeita a bola Bola na metade Do gramado Vamos ver Quem sobe Sobe o 14 Que joga de terno Para a equipe Do Borracha Vai tentar O camisa Vai no mano A mano A zaga chega Tenta penetrar Parece que deu Escanteio Escanteio Pela ponta esquerda E o Borracha Já cobra rápido Vai tentar O tirambas Fora o chute Por cima do gol Tiro de meta Vai mexer A equipe Do Borracha Pela primeira vez Vai entrar O 25 Daqui a pouco Vai assinar A súmula Vai assinar A súmula Lá na linha de fundo Time do avante Assina as fichas Para o jogo De daqui a pouco Bola na metade Do gramado Desce o time Do bom sucesso De cabeça O jogador Do bom sucesso Dá de cabeça Com 20 E o camisa 7 Comete uma carga Em cima dele Falta a favor Do time Do bom sucesso É no meio De campo E o número 20 Ajeita a bola E o camisa 3 Ajeita a bola Bota a bola No chão Vai tentar Colocar na área Vai colocar Na área O número 3 Bota a bola No chão Bola na boca No gol Vai sair Que é sua Agora dá um mulher Caça um soco Na bola Sai do escanteio Pela ponta esquerda Escanteio Pela ponta esquerda Vai cobrar O lateral O escanteio O jogador Do time Do bom sucesso Vai chuveirar Para a área Vai chuveirar Para a área É pela ponta esquerda Vai de pé direito Levanta Chuta mais A grama Cruza na Alto demais Passa a ponta Da estação Da grande área Domina o camisa 3 Camisa 3 A bola Bate no jogador Do borracha Vai ter duas mexidas Na equipe do borracha 3 no caso O 5 Vai assinar Sômbro 11 também A comança De lateral Vai cobrada 30 para o ataque Desce o time Do bom sucesso Tira de calcanhar O número 3 Domina Vai para a bafa Joga no mato Que é jogo de campeonato Vai ter 1 2 3 4 substituições 4 substituições Do borracha 4 substituições Do borracha Vai entrar o 3 Vai entrar o 25 Vai entrar o 11 E o Camisa 4 O 25 Entra O 25 Entra Sai o camisa De número 19 Daqui a pouco Tem mais mexida Domina o 19 No campo de defesa Trabalha a bola Banda para o alto O número 2 Tenta para o ataque Tá jogando de centroavante Corta a equipe Do bom sucesso Desce o camisa 9 O número 9 Habilidoso Na zaga Corta Recupera o número 100 Do bom sucesso Já manda pelo meio Escapa da primeira marcação O número 6 Tenta o chute A bola explode Olha o goleiro Pega goleiro O goleiro A torcida paga geral Com o goleiro Do borracha E teve gol No Olímpico Nilton Santos O Engenhão Vamos ver de quem foi Esse que eu tenho Para a equipe Do Para a equipe Do bom sucesso Pronto O esportivo Daqui a pouco Tem gol No Engenhão Pelo brasileiro Botafogo Acaba de fazer O segundo gol Bola na boca Do gol Goleiro dá o soco Na bola A bola está na entrada Da área Domina a equipe Com a camisa 20 Do time Do bom sucesso Tenta a tabela Com o número 6 O número 6 Cruz a racheira Faz a manobra O número 11 A zaga aperta Tenta o chute A bola abaixa Na zaga O pé de ganho No meio de campo Tira a zaga Vai tentar armar Contra-ataque Bota na metade Do gramado Desse time de boa No dependimento não Ivadiu a área Olha o 22 Passa pela linha De fundo Tiro de meta Para o goleiro Do time do bom sucesso O número 22 Que fez um golaço De cavadinha Na semana passada Não estava em perdimento A zaga Cortou errado Do bom sucesso O 22 Invade a área Chuta com perigo Tiro de meta Para a equipe Do bom sucesso A bola raspa Trave Tiro de meta Feita a mexida No time Do borracha Sai o 17 Entre o camisa 3 Vai jogar na lateral Jogador ali Na número 25 Já entrou A bola é despachada Para a metade Do gramado Desce o camisa Número 13 Agora o borracha Tenta mandar no jogo A zaga chega Com o número 13 E faz o corte Domina Tenta mandar para o ataque Chega o camisa De número 7 Toca pela primeira Vem na bola O 25 Também divide com a zaga Chega para o jogador 14 A bola bate No camisa Do time Do bom sucesso Lateral A favor do borracha Futebol clube Número 25 Que vai Que cai pela lateral Como o lateral Bota para o 14 14 para o 25 Para o 14 Tenta dar de calcanhar Novamente Está com poste de bola O borracha 21 Do boa esperança Erra o passinho Do bom sucesso E tive uma pequena Firetecnic Aqui na transmissão Tive uma pequena